Falamos diretamente do local onde um grave acidente aconteceu, passando a ponte sobre o rio Guamá, já pertencente ao quilômetro 1 do município de Irituia. Pelas informações que nós apuramos por aqui, o acidente envolveu quatro pessoas e duas motocicletas. Duas pessoas seriam do município de Irituia e as outras duas daqui, do município de São Miguel do Guamá. Nesse momento é uma cena triste que acontece aqui. E pelo que eu estou ouvindo de longe, a mãe de uma das vítimas acabou de chegar aqui nesse local do acidente. Ela está debruçada sobre o corpo do seu filho, chorando bastante. Alguns familiares estão chegando aqui, muito triste com esse fato que aconteceu. Sim, de acordo com as informações que nós apuramos por aqui, duas pessoas viriam do município de Irituia no sentido de São Miguel do Guamá, quando, segundo as informações da polícia, adentraram a contramão. E outras duas pessoas vinham no sentido de São Miguel e Irituia, quando, hoje pela manhã, dia 28, aconteceu esse impacto frontal. Quatro vítimas, três homens e uma mulher. Ambos que estavam conduzindo a motocicleta, os motoristas, evoluíram a óbito. Os corpos de ambos estão aqui no local do acidente. A Polícia Militar e Civil já acionaram a equipe do Instituto Médico Legal para que eles possam estar presentes e fazer o procedimento de remoção do corpo. As outras duas vítimas, um homem e uma mulher, foram conduzidos para o hospital aqui do município de São Miguel do Guamá. Por enquanto, por aqui, está tudo parado, tudo interditado. A equipe da Polícia Militar já entrou em contato com a Polícia Rotoviária Federal no sentido da equipe estar presente para fazer o procedimento com relação ao trânsito aqui no local do acidente no quilômetro 1. A qualquer momento, aqui no grupo do Ismael Teixeira ou na rádio Alvorada FM 99.7, nós vamos trazer maiores informações relacionadas a esse grave acidente.